E o Sam Bolt deu adeus às pistas. Com nove títulos olímpicos e onze mundiais, o homem mais rápido do mundo caiu bem na última prova da vida. Foi no Mundial de Atletismo de Londres. Na final masculina do revezamento 4 por 100 metros, Bolt fechou a prova do time jamaicano, quando partiu para os últimos 100 metros da carreira, vitoriosa e inesperado. Bolt sentiu a perna esquerda, ficou pelo caminho e com muitas dores não conseguiu cruzar a linha de chegada. Apesar da frustração, Bolt deixa o atletismo como o maior velocista que o mundo já viu e aplaudiu.